Troca do perfil de visualização ao vivo ao selecionar a imagem da câmera. Vamos fazer o login no servidor Digiforte. Clicar em servidor de gravação, câmeras. Vamos clicar na câmera que será aplicado esse recurso. Clicar em perfis de mídia. Vamos fazer a configuração do perfil de gravação para que tenha qualidade alta. Vamos selecionar o perfil de visualização e configurar para que ele tenha uma qualidade baixa de imagem. Vamos ao menu Streaming, clicar na opção Visualização ao vivo. No perfil de mídia, vamos selecionar de qualidade baixa. Vamos marcar a opção Alterar perfil na seleção e vamos colocar o nosso perfil com qualidade alta. Vamos abrir o cliente de monitoramento agora. Vamos localizar a câmera que acabamos de configurar. A câmera sem estar selecionada terá sempre a resolução com qualidade baixa. Ao selecionarmos essa câmera, mudará automaticamente para uma resolução alta. Com este método, teremos economia de banda de rede, pois somente quando necessário, teremos a imagem com qualidade alta. Podendo abrir várias vezes a mesma câmera sem comprometer o uso da sua rede. Sua configuração está pronta para uso. Como se não funciona a belki de condição gasoline. Como se vai explicar com qualidade baixa. Com o testosterona é o PKB. O Sagrado oder LAS Em polare kommando no componente de biodiversidade. Segura a tela ta lá na sua parteence. Como se retornem a baseada comidade cuerpo, teremos assustas pulpar a cabeça. A CIDADE NO BRASIL